Na verdade, nós temos comentado aqui nos sindicatos metalúrgicos, nas reuniões de diretoria, que esses sinais já estavam se manifestando no segundo semestre do ano passado, lá pelo mês de agosto, setembro, quando começou a haver uma transição dos indicadores, com índices positivos e índices negativos. Naquele momento, nós começamos a afirmar que a recessão estava terminando e estávamos entrando num processo de estabilidade, com crescimento próximo de 0%. E, nesse início do primeiro trimestre, nós começamos a afirmar que os indicadores já apontavam, de fato, para o início de uma recuperação da economia. E nós estamos observando agora o resultado de tudo isso, concretamente, de fato, há uma recuperação da economia. Nós passamos já pelo pior momento da nossa história econômica, que foi a recessão de 2015, 2016, e inicia-se agora um crescimento, que ainda não responde a toda a nossa necessidade que nós temos, mas que é um cenário bem diferente. E você tem uma queda de 3,5% para ter um crescimento de 1%. Essa diferença é significativa. E também temos um outro ponto, um outro aspecto, que é uma perspectiva melhor para frente. Os indicadores e as estimativas indicam um PIB crescendo o ano que vem no patamar de 2% a 13%.